Tá falando uma coisa importante aqui, ó. O que é isso, pessoal? Isaiah aqui para te levar o balance que vem o seu caminho e o 10.7 bonus. Vocês voltaram a escolher a conta, Alex. Quando vem a conta aqui, eu vou vender. Cara, eu não compro nada. Eu não compro nem vendo conta. Eu não compro nem vendo conta. Eu vou dar uma rápida overview. Para os itens, os estados e gladiator shield vão ver nerfs para os tanques. Uuuuh, rapaz, venda! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Opa! Como é que é, não? Pera aí, volta aqui. O que você falou? O staff ethereal vai ver nerfs para os mages e o Serrated Edge vai ver nerfs para assassins. Uuuuh, nem a pau, nerfs, nerfs. 4 assassins ver nerfs e bonus. Vamos ver nerfs para Kali. Uuuuh, Kali vai tomar nerf! Ai, ai, acabou o jungle, acabou o jungle, acabou o jungle, cara. Vamos nerfar a serreira, tipo, 3, 3 de poder, tá ligando? Uuuuh, Kali vai tomar nerf! Bokasura e Rodney. Uuuuh, Havana vai tomar mais um, chupa! Ah, tá, milagre. Tá precisando mesmo. Menos 2 de life shield, menos 1 de PN. É tipo isso. É só isso! Ah, para! Será que isso resolve? Cara, é só isso, vai nerfar aqui doido, pelo menos, graças a Deus. Né? Graças a Deus, nerf, não é que doido, obrigado, senhor. Mas isso não corrige o jogo, cara. Isso corrige o jogo, mano. Isso aqui corrige o jogo, chat. Na opinião dos senhores, esses nerfs aqui corrigem o jogo? Eles provavelmente vão nerfar a passiva desse e a passiva desse. Etero STF, eu não sei se vai ter nerf na passiva do item. Eu acho que é tudo nerf de passiva. Às vezes vão nerfar a passiva desse e a TQ também diminuir o poder. Quando lançar mais 2.0, eu mudo o jogo. Ah, tem que lançar logo mais para o 2.0. Eu acho que é... Obrigado.